Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Rosa Luxemburgo e o Marxismo Revolucionário. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero agradecer a você, que a partir do Apoia-se ajuda a manter e melhorar o nosso canal. A você, meu muito obrigado. Sem a sua ajuda, esse trabalho não poderia continuar. O tema do vídeo de hoje é a grande pensadora Rosa Luxemburgo, uma das mais geniais pensadoras e revolucionários da história de todo o marxismo. Eu até brinco com alguns amigos gramsci-ianos que eu prefiro Rosa Luxemburgo a Gramsci na hora de pensar a política, fazendo uma provocação, como eu acho Rosa, muito genial e pouco valorizada. Porém, existem muitas resistências em vários setores do movimento comunista, a obra de Rosa Luxemburgo, porque ela é vendida como uma socialista democrática, que seria, inclusive, a antítese à oposição de Lênin, do leninismo. Rosa é pensada como uma fórmula política para se afastar de toda experiência concreta de tentativa de construção do socialismo no século XX e no século XXI, e seria a personificação daquela coisa, uma perspectiva de teoria socialista movimentista, focada nos movimentos populares, sem a importância do partido de vanguarda, que seria um partido autoritário, uma proposta de transição democrática ao socialismo, que se daria alargando a democracia política até superar o capitalismo, sem violência revolucionária, sem ruptura, sem luta armada. Enfim, se cria um arquétipo em que Rosa é o total oposto de Lênin, de Mao Tse-Tung, de Fidel Castro e, principalmente, de Stalin, sendo que Rosa e Stalin nunca chegaram a ter grandes embates no período em que Rosa estava viva. Essa leitura de Rosa como uma socialista democrática é uma leitura muito difundida, e difundida por uma razão bem simples. Grande parte dos seguidores de Rosa Luxemburgo, que têm publicidade, que têm alcance, que são reconhecidos como intérpretes importantes da obra de Rosa Luxemburgo, defendem essa perspectiva, se colocam dentro dessa concepção genérica e geral, que se chama de socialismo democrático, e que, via de regra, nada mais é do que o fetiche pela derrota e o gozo narcísico pela pureza, pela ideia de um marxismo puro. E aí, quem tiver dúvida, veja o vídeo que a gente lançou sobre o tema no canal, que vai estar aparecendo aqui em algum canto da tela. E aí, os seguidores de Rosa Luxemburgo, via de regra, a colocam como antileninista. Muito comum isso acontecer. Já na história da União Soviética e na história do movimento comunista de maneira mais geral, Rosa Luxemburgo também foi abandonada, porque vários marxistas e leninistas colocam que Rosa seria antileninista, seria espontaneísta, movimentista, defensora de um socialismo reformista. E ambos os lados estão errados por uma série de questões. Então vamos lá colocar Rosa Luxemburgo dentro da sua conjuntura histórica concreta, fazer alguns apontamentos sobre sua obra. Esse vídeo é um vídeo muito mais introdutório do que qualquer outra coisa, mas eu pretendo produzir vários outros vídeos sobre a obra e o pensamento de Rosa Luxemburgo. Esse é só um começo. A primeira coisa a ser dita é que, enquanto eram vivos, Rosa Luxemburgo e Lenin debateram e discordaram, e muito. A primeira grande discordância se daria no âmbito da teoria da organização do partido político. Lenin, no seu famoso livro Que Fazer? Problemas Cadentes do Nosso Movimento, que explicita mais ou menos uma proposta de forma organizativa para um partido revolucionário na Rússia, Lenin é acusado por Rosa Luxemburgo de negligenciar o papel do proletariado enquanto protagonista da própria luta pelo socialismo de subestimar a capacidade da espontaneidade das massas, da capacidade das massas na luta, desenvolverem uma consciência socialista, desenvolverem uma consciência revolucionária. Enfim, Rosa coloca uma série de discordâncias em relação à teoria da vanguarda, tal como apresentada por Lenin naquele livro. O centro da questão para Rosa é que ela tinha uma teoria da consciência revolucionária muito interessante. Rosa pensava que a luta política tinha intrinsecamente um elemento pedagógico. Então veja, o proletariado, nos seus combates diários por melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, melhores condições de emprego, por políticas públicas e políticas sociais, se essa luta política fosse levada com métodos proletários, métodos socialistas, ou seja, apostando na autonomia de classe, na independência de classes, na combatividade da classe operária, nas mobilizações de base, na autonomia financeira, movimentos construídos com e para a classe trabalhadora, todos esses processos de luta imediata, e é criando uma experiência política que é desenvolver uma consciência revolucionária nas massas, com capacidade, inclusive, de dar saltos importantes de desenvolvimento. Então, um exemplo básico. Para Rosa Luxemburgo, se os trabalhadores, ao invés de confiar em acordos de cúpula, por exemplo, para conseguir melhores salários, a acordos em que se nega piquetes, greves, ocupações de fábrica, se a classe trabalhadora, a partir da sua pressão, da sua auto-organização, consegue impor aos patrões aumento salarial, esse processo tem uma dimensão em si pedagógica e formativa da consciência. Porque a partir dessa luta, a classe trabalhadora vai perceber, por exemplo, que os tribunais estão a favor dos patrões, que a polícia atua a favor dos patrões, que a mídia atua a favor dos patrões, então ela vai percebendo coisas como o caráter de classe orgânico do funcionamento do Estado e do direito burguês, e a necessidade de destruir, quebrar esse poder político. Existe um nível de otimismo muito grande na teoria de Rosa Luxemburgo. Debater em detalhes a questão do processo de consciência não é o objetivo desse vídeo. O que Rosa coloca, e nisso ela está correta, é que existem formas e formas de lutar por reformas. Nem toda luta por reforma é reformista, percebe? Quando você luta para conquistar uma política pública, quando você luta para conquistar uma reforma, e essa luta é centrada na auto-organização da classe trabalhadora, na mobilização da classe trabalhadora com autonomia política, autonomia ideológica, essa luta, mesmo que sendo uma luta por reformas, ela tem um potencial revolucionário, de fazer com que a classe trabalhadora perceba que seu único poder é a sua auto-organização, e que ela precisa se auto-organizar para tomar o poder, destruindo o poder burguês. Quando Rosa lança aquele famoso livro de crítica ao Edward Bernstein, Reforma ou Revolução, o título pode levar a um certo engano, né? Imaginar que Rosa era contra a luta por reformas, revolução já, socialismo já, muito pelo contrário. Rosa coloca que existe uma luta revolucionária pelas reformas, que prepara politicamente a classe trabalhadora para a tomada do poder. E existe uma forma burguesa de luta por reformas, que poderia ser resumida, por exemplo, na forma petista aqui no governo, que é uma forma que desmobiliza a classe, que aposta em acordos de cúpula, em ceder em princípios. Rosa faz até uma famosa metáfora, que se nós formos cedendo, cedendo em princípios, vamos terminar como o caçador, que falhou não só em pegar a caça, como perdeu sua arma no meio do caminho. Então a forma como o PT, por exemplo, conseguiu Bolsa Família, ampliação das universidades, melhora dos assentamentos do MST e por aí vai, foi uma forma burguesa, que não mobilizou, não politizou, não apostou na autonomia da classe trabalhadora, não potencializou o nível de consciência da classe trabalhadora, muito pelo contrário, né? Usando uma palavra pós-moderna, o PT empoderou o PMDB, a Record, o liberalismo e por aí vai. E tal sorte que Rosa faz uma crítica muito dura a Lene, compreendendo que Lene negligencia o caráter pedagógico da luta política e a possibilidade da classe, de forma mais avançada que sua própria vanguarda, desenvolver uma ação e uma consciência revolucionária. E veja, Rosa estava até certo ponto correta. A própria Revolução de 1805 mostra isso. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um artigo de Lene que foi escrito poucos meses antes da Revolução de 1917 e vou colocar outro artigo de Lene também que foi escrito fazendo um balanço da Revolução de 1905 na Rússia, que é chamado de ensaio geral. Em ambos os artigos, Lene fala que a classe trabalhadora foi muito além da sua vanguarda, que a classe trabalhadora mostrou uma capacidade organizativa de ação revolucionária que a própria vanguarda revolucionária do proletariado teve dificuldades de acompanhar. Então, até certo ponto, nessa polêmica, Rosa estava certa. Ao mesmo tempo, Rosa não negligenciava o partido político. Porque veja, Rosa militou a vida toda em partido. Isso é muito importante, porque tem gente que hoje pega a Rússia Luxemburgo para defender a atuação, principalmente em movimentos populares e não partidos políticos. Nada contra atuar em movimento popular, fundamental. Mas veja, Rosa passou a vida dela militando em um partido político. E quando ela saiu do Partido Operário Social Democrata Alemão, ela saiu para fundar a Liga Espartacos, ou a Liga Espartaquista, que seria o germe da criação do Partido Comunista Alemão. Então, Rosa é uma mulher de partido. Segundo a grande divergência entre eles, diz respeito à questão nacional. E nesse ponto, Rosa estava erradíssima. O problema de Rosa Luxemburgo é que Rosa não conseguia compreender a importância da questão nacional para as nações oprimidas, as colônias, semicolônias e países dependentes. Rosa tinha um pensamento que caminhava no que a gente poderia chamar de principista. Ela imaginava o seguinte, olha, o socialismo é a instituição de uma comunidade universal, a dissipação das nacionalidades e a unificação do proletariado. Os proletários, como diria Marx e Engels no Manifesto, não têm pátria. Logo, não faz sentido apoiar nenhuma reivindicação de caráter nacional ou nacionalista. Um grosso modo, caricaturando um pouco, evidentemente, era a posição de Rosa. E Lene colocava que, olha, calma, não é assim. Existem países que são colônias. E aí, mais pra frente, Lene vai desenvolver uma tipologia que países coloniais, semicoloniais e dependentes, em que há uma questão nacional para ser resolvida. Então, a Polônia colonizada, a Irlanda colonizada, a China dominada por potências estrangeiras, o Vietnã dominado por potências estrangeiras, a quase totalidade do continente africano, o Porto Rico dominado pelos Estados Unidos, a luta pela libertação nacional se combina em várias dimensões com a luta de classes. Então, Lene, no famoso ensaio sobre o direito das nações à autodeterminação, ele coloca como Rosa Luxemburgo não pensa de forma histórico-concreta o problema da questão nacional. E, nesse ponto, Rosa estava errada e não tem problema de dizer. E agora perceba, quando você vai ler os textos de ambas as partes, tanto Rosa como Lene, eles estão discordando, mas eles têm uma discordância num nível de que, olha, estou debatendo com alguém do mesmo campo, do campo do marxismo revolucionário. Lene, particularmente, ele era muito duro nas palavras. Ele rompia relações pessoais de forma muito fácil por causa da política. E com Rosa Luxemburgo, embora o tom seja duro, não existe sentido de rompimento e de Rosa Luxemburgo a mesma coisa. Então, há uma discordância dura, aberta, inclusive, como deve ser, aqui no Brasil, que existe uma certa frescura, que não pode criticar ninguém, se criticar fica de mal e fica com raiva, e aí já não publica mais na revista do outro, e não passa no exame de doutorado e por aí vai. Mas a crítica dura, firme, mas respeitosa, compreendendo que Rosa compreendia Lene como revolucionário e Lene compreendia Rosa como revolucionária. Quando vem a Primeira Guerra Mundial, e grande parte da social-democracia europeia faz adesão à guerra interimperialista, e lembrando que até 1914, social-democrata significava basicamente marxista. Só depois da Revolução de Outubro que você tem a divisão entre social-democrata, como reformista, e comunista, como revolucionário, marxista, e por aí vai. Quando vem a Primeira Guerra Mundial, tanto Rosa como Lene combatem o que eles chamam de social-chalvinistas, os chalvinistas, aqueles marxistas que aderiram à guerra imperialista e defendiam a sua burguesia, se colocam dentro de um mesmo campo, de novo, com discordâncias táticas sobre como reorganizar um movimento operário internacional, sobre qual era o caminho a seguir, mas dentro de um mesmo campo político, o campo dos internacionalistas, os que não aderiram à guerra imperialista. Quando vem a Revolução Russa, é que aqui se coloca o grande X da questão. Esse livro aqui, organizado pela professora Isabel Loureiro, contém o famoso ensaio de Rosa sobre a Revolução Russa. Esse ensaio, tanto a Isabel Loureiro, que organiza os textos escolhidos em três volumes, tanto, por exemplo, Michel Lovie, que comenta o primeiro volume, eles consideram uma demarcação em relação aos bolcheviques e ao leninismo. Vários e vários pensadores tomam o ensaio de Rosa Luxemburgo sobre a Revolução Russa como a primeira crítica ao que chamam de autoritarismo bolchevique e à demarcação de Rosa da defesa de um socialismo democrático. Carlos Nelson Coutinho, inclusive um dos grandes pensadores marxistas dos anos 80, 90, 2000, famoso pela defesa da democracia como valor universal, adorava citar a frase de Rosa Luxemburgo Liberdade é sempre liberdade para discordar, liberdade para o partido, por mais amplo que seja, não é liberdade. Num sentido de que Rosa Luxemburgo era a defensora da liberdade como valor universal, da democracia como valor universal. Então, basicamente, ambos os campos, via de regra, aquele marxista-leninista mais ortodoxo ou aquele troctista que se coloca como socialista democrático, que é até meio estranho, né, porque é muito difícil conceber Trotsky como um socialista democrático nos termos atuais, sem fazer uma brutal distorção da sua obra. Mas, enfim, o tema desse vídeo não é Trotsky. Voltando, então, socialistas democráticos, alguns troctistas, eurocomunistas, social-democratas, tomam esse texto de Rosa Luxemburgo sobre a Revolução Russa como a primeira grande crítica ao autoritarismo bolchevique, o manifesto do socialismo não-leninista ou anti-leninista. E eu venho defendendo há muito tempo que isso é uma brutal distorção, uma brutal violação do sentido do texto de Rosa Luxemburgo. Algumas coisas precisam ser ditas sobre esse texto. Primeiro, ele foi escrito na prisão, quando Rosa não estava livre para debater política, para acompanhar os acontecimentos da Revolução Russa, e tinha necessariamente informações limitadas. Vamos lembrar que no começo do século XX não existia zap zap, telegram, instagram, twitter, facebook, nem gmail e nem nada disso. Então, como é que as informações chegavam? Basicamente, jornal e carta. E um pouco o rádio. Rosa Luxemburgo escreveu o seu artigo sobre a Revolução Russa e não publicou. O artigo foi publicado em 1922 pelo Paul Levy, que estava com vários problemas com o Partido Comunista Alemão, Partido Comunista fundado por Rosa Luxemburgo. Então, essa é a primeira coisa. Veja, Rosa Luxemburgo escreveu o artigo na prisão, com poucas informações. Quando foi libertada, foi convencida pela Liga Espartacos, um grupo que ela foi uma das principais fundadoras e a principal dirigente teórica, por assim dizer, também dirigente prática, a não publicar. Rosa não fez questão de publicar e aí depois o Paul Levy publicou. Então, não foi algo que Rosa publicou em vida, corrigido, editado. Mas vamos ver o que é que diz o texto de Rosa sobre a Revolução Russa. É verdade que dá pra ler esse texto como o Manifesto do Socialismo Democrático? Sem repressão, sem violência, sem defesa da violência revolucionária? Vamos pensar um pouquinho. E aí eu vou ler alguns trechos do livro pra vocês. Veja, logo no começo, na página 177, comecinho do artigo, Rosa diz, de fato, seria loucura imaginar que o primeiro experimento mundial de ditadura da classe operária, realizado nas condições mais difíceis, em plena conflagração mundial e em pleno caos provocado pelo genocídio imperialista, preso na armadilha de ferro da potência militar mais reacionária da Europa, Rosa tá falando, evidentemente, da Alemanha, em face da completa omissão do proletariado internacional, que no experimento de ditadura operária, em condições tão anormais, tudo o que se fez ou deixou de fazer na Rússia alcançasse o cúmulo da perfeição. Então Rosa já tá começando a criticar aqui aqueles que cobram a perfeição. Em seguida, ela fala, Ao contrário, os conceitos elementares da política socialista e a compreensão dos processos históricos necessários à realização dessa política obrigam a reconhecer que, em condições tão fatais, nem o mais gigantesco idealismo, nem a mais inabalável energia revolucionária seriam capazes de realizar a democracia e o socialismo, mas apenas rudimentos frágeis e caricaturas de ambos. Então Rosa começa dizendo, Olha, os bolcheviques foram fantásticos, eles conseguiram salvar o socialismo internacional, eles conseguiram recuperar a moral do marxismo, do movimento operário, depois da traição da social-democracia. O primeiro experimento da ditadura do proletariado, do socialismo, vai ser necessariamente um experimento deformado, com vários problemas, porque a Rússia está isolada, destruída por uma guerra, cercada por potências inimigas, ameaçada pela Alemanha, passando por uma situação de fome, desestruturação da economia, não é um dos países mais avançados da Europa, muito pelo contrário, um país profundamente atrasado, em que mais de 80% da sua população vivia no campo, em situação de semi-servidão. Então Rosa coloca claramente que, Olha, não estou aqui cobrando perfeição, nem vou trabalhar com um padrão ideal de socialismo, e olhar para a mediocridade da realidade e dizer que isso não é socialismo, que isso é capitalismo de Estado. A Rússia, o proletariado russo, os bolcheviques, são heróis. Fizeram um grande feito histórico. Então, qual é o sentido da crítica de Rosa Luxemburgo? Rosa Luxemburgo critica Lenin e Trotsky como líderes do movimento da Revolução Russa nesse momento, porque, segundo o Rosa, eles tentam transformar a necessidade em virtude. Eles tomam medidas de proteção à revolução, de defesa do poder proletário, numa situação de cerco militar, de cerco imperialista, de miséria, de barbárie, causada pela Primeira Guerra Mundial, e justificam essas medidas defensivas e, de certa forma, recuo na democracia operária como algo positivo e não como uma necessidade temporária. Eu comentei no vídeo passado do meu canal sobre questão democrática, autoritarismo e as experiências socialistas, que o imperialismo existe, isso é sempre importante lembrar, e que é necessário, nas experiências socialistas, tomar medidas defensivas. Só que essas medidas defensivas não podem ser vistas como positivas em si, necessárias, não positivas, não boas, necessárias. É o caso, eu dei o exemplo no vídeo em questão, sobre o militarismo da Coreia do Norte. Se alguém me perguntar se eu acho bonito, se eu acho bom, eu não acho. Mas eu acho muito pior o país ser destruído pelo imperialismo, como a Líbia, por exemplo, foi destruída. Então, o sentido da crítica de Rosa Luxemburgo às medidas que podem ser chamadas de antidemocráticas, no sentido de democracia socialista, não é a sua existência em si. porque Rosa, de novo, ela falou, é irreal, esperar um experimento perfeito, democracia operária, de socialismo, nas condições da Rússia, saída da guerra, cercada, isolada, e por aí vai. Só que ela acha que Trotsky e Lênin, e os bolcheviques, de maneira geral, acabam fazendo um nível de legitimação, como se as medidas tomadas, todas elas, fossem intrínsecas e necessárias a qualquer projeto político de ditadura do proletariado, e não condições conjunturais próprias da Rússia. Só que Rosa, e isso é muito importante, em vários momentos do seu texto, ela cobra mais repressão, inclusive. Vou, de novo, ler um trecho em que Rosa critica os bolcheviques por eles darem muito apoio e importância aos movimentos nacionais. Vamos lembrar que a Rússia czarista era chamada de cativeiro dos povos, tinha mais de 50 nacionalidades que eram oprimidas pela nacionalidade grão-russa, nacionalidade dominante, da nobreza de terras e do czarismo russo. E aí todos esses movimentos da periferia da Rússia, os movimentos nacionais, emergem com a Revolução, e Rosa Luxemburgo, ao invés de defender uma política de promoção dessas nacionalidades historicamente oprimidas, vê um perigo nacionalista, que significaria uma espécie de desvio burguês no caminho da Revolução. E olha o que Rosa propõe. Em vez de prevenir os proletários dos países limitrófes contra todo o separatismo, mostrando como uma armadilha puramente burguesa e de sufocar com mão de ferro as tendências separatistas no ovo, o uso da força, nesse caso, significa agir de verdade no sentido e no espírito da ditadura do proletariado. Ao contrário, com sua palavra de ordem, confundiram as massas em todos os países limitrófes, entregando-os à demagogia das classes dominantes. Está na página 195. Rosa está pedindo um esmagamento, repito, com mão de ferro dos movimentos nacionalistas e das tendências chauvinistas que aparecem nesses movimentos nacionalistas dos povos tradicionalmente oprimidos da Rússia e dos países vizinhos também oprimidos pelo czarismo russo. Quem lê esse ensaio de Rosa Luxemburgo não presta atenção no significado e no alcance teórico do que Rosa está pedindo nesse trecho. Outro elemento muito importante é que no ensaio sobre a Revolução Russa, Rosa, em momento nenhum, coloca em questão uma fórmula básica do marxismo, que é a ditadura revolucionária do proletariado significa máxima democracia para a classe trabalhadora e máxima repressão à classe dominante e aos inimigos da revolução. Quando Rosa fala que a liberdade é sempre a liberdade de discordar, ela não está cobrando uma liberdade em abstrato, geral, uma democracia em abstrata, geral. Ela está cobrando liberdade e democracia para a classe trabalhadora. Vamos lembrar, para Rosa, o elemento pedagógico central da consciência é a própria prática política da classe trabalhadora com a autonomia de classes. Então Rosa fala que todo o fechamento democrático do regime socialista para a classe trabalhadora significa um retrocesso na possibilidade histórica dessa classe de ser um agente construidor do socialismo o que não significa negar a necessidade de reprimir a reação e a classe dominante. Tem outro trecho na página 204 dessa edição que eu estou usando em que Rosa diz o seguinte preste atenção esse ponto é fundamental para refutar qualquer argumento de que Rosa seria uma socialista democrática. Diz Rosa quando após a revolução de outubro toda a camada média a inteligentícia burguesa e pequena burguesa boicotaram durante meses o governo soviético paralisando as estradas de ferro os correios o telégrafo as escolas e o aparelho administrativo e surgiu-se assim contra o governo dos trabalhadores impunam-nos todas as medidas de pressão para quebrar com mão de ferro a resistência contra ele. privação de direitos políticos dos meios de subsistência etc. Dessa forma se exprimia com efeito a ditadura socialista que não deve recuar perante nenhum meio coercitivo para impor ou impedir certas medidas no interesse de todos. Deixa eu reler essa última frase Dessa forma se exprimia com efeito a ditadura socialista que não deve recuar perante nenhum meio coercitivo para impor ou impedir certas medidas no interesse de todos. Qual é o sentido da crítica de Rosa Luxemburgo? Rosa Luxemburgo não critica os bolcheviques por usarem a repressão por fecharem determinados jornais. Rosa Luxemburgo critica os bolcheviques fazendo a ressalva de que não dava para esperar uma espécie de perfeição de modelo ideal por restringir a capacidade de movimento criativo da classe trabalhadora mas não por reprimir a burguesia contra a revolução e ela defende explicitamente como socialista revolucionária que era como marxista revolucionária que era a repressão a burguesia e a contra revolução e Rosa ainda tem o cuidado de na última página do seu ensaio terminar de novo defendendo a revolução russa e colocando que as críticas colocadas à direção do processo socialista não significa negar o seu caráter socialista ou de novo como é muito comum nas correntes chamadas socialismo democrático criar um padrão ideal se escandalizar com o horror da realidade e desprezar a realidade diz Rosa na última página aqui na edição que eu estou usando na página 212 os bolcheviques mostraram que podem fazer tudo que um partido verdadeiramente revolucionário é capaz de realizar nos limites das possibilidades históricas eles não devem querer fazer milagres pois uma revolução proletária exemplar e perfeita num país isolado esgotado pela guerra mundial estrangulado pelo imperialismo traído pelo proletariado internacional seria um milagre o que importa é distinguir na prática bolchevique o essencial do acessório a substância da contingência então pra Rosa é muito claro fundamental na política bolchevique é resgatar o marxismo revolucionário resgatar o marxismo do reformismo do chauvinismo da política burguesa e nisso os bolcheviques tiveram um papel fundamental os seus erros devem ser criticados mas numa perspectiva anti-bolchevique ou anti-leninista uma discordância dentro do mesmo campo e aqui pra concluir esse vídeo eu cito o importante pensador Steven Mezaros que no seu livro O Poder da Ideologia ele aponta algo fundamental ao final da vida Rosa e Lane convergiram ao final da vida Rosa e Lane convergiram em aspectos fundamentais talvez a única discordância fundamental que tenha sido mantida é sobre a questão nacional no âmbito da luta proletária mas veja Rosa compreendeu a importância da vanguarda revolucionária e foi fundadora do partido comunista alemão inclusive no livro que eu citei tem um discurso de Rosa Luxemburgo na fundação do partido comunista alemão nesse discurso vocês podem conferir Rosa Luxemburgo defendendo vanguarda revolucionária defendendo a importância de um partido centralizado com um centralismo democrático organizado sob princípios rígidos com um estrito controle e defesa de uma teoria revolucionária sem dogmatismos é claro sem imposição cartorial e burocrática de teoria mas uma teoria revolucionária Lênin converge com Rosa Luxemburgo em compreender a capacidade criadora das massas em como em vários momentos históricos as massas podem estar à frente das vanguardas podem desenvolver uma consciência revolucionária para além do que as próprias vanguardas organizadas colocavam nessa conjuntura nos aspectos fundamentais Rosa aprende com Lênin e Lênin aprende com Rosa o Mesaros coloca isso muito bem trabalha isso de maneira fantástica e ele mostra que colocar Rosa como uma antileninista ou Lênin como um antiluxemburguista significa congelar as poções de Lênin e as poções de Rosa da primeira década do século XX como se eles não tivessem mudado refletido aprendido com a história aprendido com a prática concreta o X da questão é que no Brasil grande parte dos intérpretes de Rosa Luxemburgo condicionam os leitores e leitoras para essa leitura de Rosa como anti-bolchevique e Rosa como antileninista Rosa ela tinha uma autonomia política intelectual e teórica própria ela não era uma seguidora de Lênin ela discordou de Lênin em vários momentos e atenção não é problema discordar de Lênin isso não é um crime ela discordou de Lênin em vários momentos seu companheiro de luta quando Rosa foi assassinada Lênin fez uma bela homenagem a ela chamou Rosa de águia da revolução Lênin discordou de Rosa mas eles sempre se compreenderam como parte do marxismo revolucionário na crítica de Rosa à revolução russa não há nada parecido com o que se chama hoje socialismo democrático não há nada parecido com a defesa em abstrato como o valor universal da democracia ou da liberdade ou a negação do axioma básico colocado desde Karl Marx que a democracia socialista é a máxima democracia para a classe trabalhadora e a máxima repressão para a contra-revolução e Rosa nesse ensaio que repito ela não publicou em vida ainda defende uma série de políticas que graças aos deuses do materialismo histórico os bolcheviques não aplicaram como por exemplo a coletivização imediata da terra com a negação da reforma agrária e uma repressão às reivindicações nacionais dos povos oprimidos dá sorte que para concluir esse vídeo chamo você a ler Rosa Luxemburgo com outro olhar e Rosa Luxemburgo como parte do marxismo revolucionário conferirem o material que está na descrição desse vídeo leiam por favor vou fazer uma seleção de textos aqui para vocês terem uma compreensão do pensamento de Rosa Luxemburgo agradeço quem assistiu até o final esse vídeo um pouco longo não se esqueçam de ouvir o Revolux Show conferir todos os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo meu muito obrigado e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima